Mais 2.167 profissionais de saúde estrangeiros participantes da segunda etapa do programa Mais Médicos começam a chegar nos próximos dias a todas as capitais brasileiras. Os médicos selecionados vão atuar a partir do dia 4 de novembro em 783 municípios. Com isso, o número de brasileiros beneficiados pelo programa do governo federal vai passar de 13 milhões de pessoas. São moradores das periferias das grandes cidades e também do interior, em regiões consideradas carentes de profissionais de saúde. Este grupo se junta a outros 1.499 médicos participantes da primeira etapa do programa do governo federal. Cada um deles recebe uma bolsa mensal de 10 mil reais, mais ajuda de custo, paga pelo governo federal. Para saber a distribuição exata desses profissionais participantes da segunda etapa do programa Mais Médicos, acesse o site do Ministério da Saúde. De Brasília, Daniela Almeida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.